Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Scrap Mechanic e hoje eu vim mostrar para vocês aqui uma pequena mecânica do jogo que eu aprendi enquanto eu estava nas minhas explorações, porque eu fui obrigado mesmo, porque tinha determinadas vezes que ia encher o saco fazer algum tipo de exploração que era no alto. Então qual que era o meu primeiro problema? O primeiro problema era que tinha que colocar primeiro o macaco e aí levantar o macaco. Essa aqui foi a primeira técnica que eu tive que fazer, acho que todo mundo faz essa daqui a princípio. E aí você vai lá e coloca uma plataforminha, pisa em cima dela, troca o macaco de lugar, pisa em cima do macaco, pega a plataforma de volta e sobe o macaco. Até o máximo, faz outra plataforma, pisa na plataforma, tá vendo? Acabei errando. É um saco fazer isso aqui. Enfim, não era... esse aqui não é o objetivo, isso aqui era só para mostrar como foi minha evolução. Aí eu me toquei que se você colocar o macaco e você pode pôr outro e o primeiro some, tá? Isso permite que você faça esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, você tá indo aqui em linha reta e aí você pode pular em cima do macaco e fazer outro e fazer outro e ir pulando em cima dos macacos, ó, tá vendo? Tô pulando só em cima dos macacos. É aqui, aí, assim. Olha lá. Tô pulando só em cima dos macacos, ó. Ó, ó. Tá vendo? E você pode aplicar isso na subida também. Então, a segunda técnica que eu bolei foi essa daqui. Você sobe no macaco e aí você levanta ele o máximo que você puder. E aí você aperta o botão esquerdo do mal junto com o pulo e junto com o andar pra frente. Assim. Opa, desculpa. É que eu não tô fazendo mais esse aqui, eu tô... Já tô enferrujado já nesse aqui, eu já não tô mais usando. Vamos lá. Agora sim. Aí. Aí você levanta ele. Tá vendo que tá vermelho? Se tá vermelho não dá pra colocar, então você põe um pouquinho mais pro lado. E levanta ele. E assim você vai, ó. Põe um pouquinho mais pro lado. Aí, beleza. Tá esperando amanhecer aqui. Pra mostrar melhor pra vocês como é que funciona. Vamos lá. Eu vou utilizar a versão de terceira pessoa agora que vai ficar mais fácil vocês visualizarem o que acontece pelo lado de fora. Então, como eu ia dizendo pra vocês, eu tô pulando uma etapa, que é exatamente a etapa de levantar o macaco. Tá? Então, o que eu faço? Eu coloco a primeira vez a peça aqui, seguro a barra de espaço, tá vendo? Posiciono o meu mouse ali numa posição, num ponto, né? Que, tá vendo? Fica branco durante a subida. Durante a subida tem que ficar branco. E na hora que ele pisa no chão, na hora que ele sobe, eu aperto o botão. Tá vendo? E aí, eu dou um toquinho pra frente, ó. Não mexi no mouse, deixei o mouse na mesma posição, só dei um toquinho no W aqui, pra ele dar um pulinho pra frente, ó. E repito o processo. E aí, o que você pode fazer? Você pode spamar o botão esquerdo, pra ir subindo. Olha lá, dou um toquinho pra frente, ó. Olha lá. Se você quiser, você pode ir movimentando o mouse pra ir posicionando melhor. Pra você, tá vendo? É com o mouse que você controla a posição que vai ficar o macaco, ó. Cara, praticamente não tem como errar. Praticamente não tem como errar lá. Tá vendo? Tô subindo, já tô chegando no topo, já. Quando chegar aqui na ponta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um toquinho pra frente, tá vendo? Ou então levantar um pouco o mouse, ó. Porque isso aqui não é completamente íngreme. Então, eu tô pondo o mouse um pouquinho mais pra frente, ó. Olha lá, ó. Vou dar um toquinho pra frente no W, ó. Mais um toquinho, e aí, tá vendo? Porque aqui já não é mais íngreme, aqui já é redondo, já. E já cheguei já no topo. Aí, ó. Pronto. Subi. Você pode usar isso aqui pra escalar qualquer lugar. Qual é o ponto fraco? Até aquela árvore ali dá pra escalar. Qual que é o ponto fraco? O ponto fraco é que se tiver um beiral, por exemplo, aquele beiralzinho ali da oficina ali, você não consegue subir. Aí, beleza. Melhor do que a árvore, tem essa torre aqui, ó. Tá vendo? Essa torre aqui, ela tem um feno lá em cima, pra acessar lá. Que, se eu não me engano, eu não sei se tem alguma coisa lá em cima. Tem um feno lá, ó. Tem um feno, mas... Não dá pra chegar lá com o macaco normalmente. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode aplicar esse macetinho, só que essa primeira parte aqui, você não consegue passar, né? Por causa dessa beiralzinha aqui. Então, o que você faz? Você coloca o macaco na primeira posição, levanta ele, cabeção. Aí, levanta o macaco. Chegou nessa posição aqui, aí você já começa a aplicar já. No pulinho aqui, posiciona, e vai. Olha como vai. Olha como vai. Olha como vai. Só spamando aqui, ó. Chegou. O que tem aqui em cima pra nós? Nada. Mas tudo bem. Tá vendo? Cegaria aqui sem esse esquema? Não sei. Tá? Mas assim foi bem mais fácil. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê numa próxima dica. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho